Bom pessoal, pra começar a nossa receitinha, aqui eu já tenho um recipiente. Vou começar colocando uma caixinha de leite condensado, a minha caixinha de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite, um vidrinho de leite de coco, um pacotinho de suco tang sabor abacaxi e 50 gramas de coco ralado. Nós vamos misturar tudo muito bem. O próprio suco ele já faz aderir a consistência, tá pessoal? Olha só como fica bem cremoso. Deixa eu pegar com a espátula aqui ó, pra vocês tá vendo melhor. Olha a cremosidade que fica pessoal. Coloca um pouco desse creme aqui no fundo. Aqui eu vou utilizar um pacote de bolacha recheada sabor chocolate. Não vou tirar o recheio nem nada, a única coisa que eu vou fazer é eu vou mergulhar no leite, tá? Pra dar uma amolecida. Agora é só fazer outra camada de creme aqui por cima. Espalha bem. E assim por diante, tá? A gente vai colocando as bolachas e o creme até acabar tudo. Fiz a última camada de bolacha pessoal. Agora eu vou colocar todo o restante do creme aqui por cima. E eu usei aqui dois pacotes de bolacha recheada sabor chocolate, tá? Espalha bem. E agora é só levar lá na geladeira por cerca de uma hora. Ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho. Bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora aqui por cima eu vou polvilhar um pouco de coco ralado, mas é a critério de vocês, tá? Prontinho. Agora só nos resta tirar um pedaço dessa maravilha pra vocês tá vendo bem de partinho. Olha só isso pessoal, bem de partinho aqui pra vocês. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês. Olha isso. Eu vou passar pra um pratinho agora pra vocês tá vendo bem de partinho a textura que fica. Olha só isso pessoal. Fica bem molinha a bolacha. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês. Olha isso. Fica super cremosa. Uma delícia. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.